Oi gente, tudo bem? Tô aqui na casa da minha mãe, na casa da vovó. Deixa eu ver se melhora a iluminação assim. Tá meio escuro, acho que melhora. E aí eu vou mostrar pra vocês então umas comprinhas que eu fiz pra dona Isa. Vou mostrar pra vocês das lojinhas aqui do interior. Bom, pra começar eu tive que comprar essa manta, porque a anta da mamãe não trouxe manta pro bebê. Olha que coisa mais meiga. Neste frio, mamãe não trouxe manta, então eu tive que comprar uma manta. E aí comprei essa daqui, ela é maiorzinha assim, ela é da Colibri. Um lilásinho bem clarinho. E eu paguei R$50 nessa manta. Foi uma compra de emergência. Aí eu comprei. A Isa tá precisando de uns moletons mais quentinhos pra ficar em casa. Agora pro invernão que vai chegar. Então esses daqui custaram todos R$30 e pouquinho, R$30 e poucos reais. Um é dessa marca aqui, Radinhos. Radinhos, acho que é assim que fala, não sei. Essa marca aqui, tamanho 1. Então eu achei até bonitinho, meninas. Ele é assim, ó. Tem esse tigre assim. Ele é fluneladinho por dentro, tá? A malha não é das melhores. Eu falei pra ficar em casa, tá? Ela não é das melhores, assim. Ela é meio grosseira, mas... Também não é assim, absurdo. Tamanho 1, essa é a calça. Tá. Então, comprei esse e comprei... A Isa tá aqui brincando com a girafa da vovó. Vou mostrar pra vocês. E comprei... A calça desse aqui. E comprei esse também, meninas. Dessa marca Mini Baby. Tamanho 1, também. Ela é assim, ó. Até bem bonitinho. Olha que gracinha. Tem uns brilhinhos aqui, assim, no bichinho. E essa manguinha assim. Também é fluneladinho. Tá? A malha também não é uma brastemp, não. Mas é... Enfim, 30 e poucos reais é pra ela ficar em casa. Eu gostei bastante. A calça dele... Ah, a calça dele... É... Então, meninas, fiz confusão. Daquele tigre, a calça é essa legging. Essa legging é uma legging flanelada. Achei bem gostosinha. É da mesma estampa do tigre, ó. Do mesmo lacinho do tigre aqui, ó. Então, ela vem com essa legging aqui, flaneladinha. E essa daqui, verdinha, é que a calça é a calça rosa. Tá? Tô tentando fazer conto de... Aí, eu comprei também umas calças dela ficar em casa. Eu paguei sete reais em cada calça dela, assim. Então, eu comprei essa daqui. Essas são tamanho 1. Deixa eu ver se tem marca isso aqui. Ó. Popshot. Popshot. Tamanho 1. Então, eu comprei ela com essa toneladinha aqui, assim. Olha, meninas, não sei se é, assim, muito boa ou não. Mas, é pra ficar em casa mesmo, então... É... Tá que parece ser uma malha decente. Sete reais por 1. E essa daqui é da Malve. Então, essa daqui eu paguei um pouquinho mais cara. Essa daqui eu paguei 10. Tá? Ela é da Malve. Tem essa perninha aqui, assim. Também pra ficar em casa. Aí, eu comprei essa meia sapatilha da Pimpolho, que ela tá precisando. Achei o preço bom. Tá 18,90, como vocês podem ver aqui. As da coleção nova já tá o dobro. Dobro, não. Tá 10 reais mais cara. Tá 28,90. Então, eu aproveitei pra comprar essa daqui ainda, que era da coleção antiga, tamanho 18. Bonitinho. A Isa tá precisando bastante dessas meias com sola, porque a gente põe aquela meia com antiderrapante e tá muito frio o chão e não tá dando conta. Além do que, ela tira e essa meia com sola, ela tem muito mais dificuldade pra tirar, então fica mais no pé dela. Então, eu comprei essa. Eu queria ter comprado outra, mas não tinha nenhuma tamanho 19 da coleção antiga e as outras estão todas pra cima de 30 reais e eu fiquei com dó de comprar. E por fim, eu comprei, meninas, um negócio que, assim, eu fui na loja, vi, na sexta-feira, aí eu achei caro, porque é caro, mas era lindo, e aí eu deixei lá. Fiquei a noite inteira pensando nisso, no outro dia eu fui lá, voltei e comprei, porque eu não aguentei. É um vestido de festa, tá, meninas? Não é assim pra usar. Então, por isso que ele é caro. Ele custou 166 reais. Então, ele é da Turma da Malha, tá vendo? Eu já comprei tamanho 3, que é pra comprar grande mesmo. Assim, ó, de bolinha. As bolinhas são brilhantes. Tem véu aqui. Tem o casaco. Agora já teve o diagnóstico lá. Tá aqui o gatinho. Tá com o nosso vestido. Tá com o nosso vestido. Tá com o nosso vestido. Tem com esse casaco, com esse bolerinho. Minha mãe tava aqui falando, meninas, só não percebeu que eu tava gravando. Então, ele é tamanho 3, a Turma da Malha. Eu achei maravilhoso esse vestido. Ele é caro, mas ele é pra uma casela especial. Então, eu acabei... Enfim, me apaixonei e comprei. De comprinhas, foi só isso. Aí, a vovó deu duas coisas pra ela. A vovó deu essa girafa, que está inteira, suja de caqui. Que a Isabel tava comendo caqui, tá? Ela toca umas músicas. Não vou ficar tocando, porque é muito alto e insuportável. Peço pra vocês terem uma ideia. Deu essa girafinha pra ela. Eu acho que custou uns 50 reais. Eu tava junto quando ela comprou, então acho que foi isso, uns 50 reais. E a vovó também deu essa coisinha aqui, ó. Achei super bonitinho pra colocar a bolachinha, essas coisas da Plazútil. Custou 4,50. Aqui, ó. Então, ela comprou também pra Isa, de presente da Minnie. Ficou super fofinho. Então, é isso, meninas. Foram as comprinhas que a gente fez no interior. Tô aqui ainda na casa da minha mãe. Hoje é sábado. E a gente vai embora amanhã, no domingo. Então, super beijo pra todas as pessoas. E até o próximo vídeo.